Olá, muito bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Estamos aqui para levar até você os últimos acontecimentos no Piauí. A cidade de Teresina tem redobrado a atenção e reforçado a fiscalização nas pontes que dão acesso a Timon, com barreiras sanitárias para conter o avanço do novo coronavírus. A ação vem sendo realizada desde o início do mês de abril com a cooperação de profissionais das duas cidades. Inicialmente, a barreira sanitária funcionava apenas na parte da manhã com equipes da Secretaria de Saúde de Timon e a partir dessa semana, a barreira sanitária começou a atuar nos três turnos e nas três pontes, a Metálica, a Ponte da Amizade e a Ponte Nova, que liga bairros da Zona Sul das duas cidades. Quem for parado, passa pelo exame de temperatura corporal feita por enfermeiros. Policiais também fazem abordagens a ônibus e veículos particulares nas fronteiras. A medida foi necessária devido ao aumento de casos de Covid-19 no estado do Maranhão. Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem farão a aferição de temperatura das pessoas que estarão vindo da cidade de Timon para Teresina e também manterão controle estatístico do número dessas pessoas e também o preenchimento de formulários com outras informações consideradas importantes pela Fundação Municipal de Saúde neste momento de combate e controle à Covid-19. O empresário piauiense criou uma solução tecnológica para permitir a retomada gradual das atividades econômicas em Teresina de forma segura para a sociedade, obedecendo as normas sanitárias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. O Atende Aí é uma plataforma digital criada pelo empresário de tecnologia da informação, Lucas Santos, que propõe a retomada de atividades comerciais, mas garantindo maior segurança para os consumidores dentro dos estabelecimentos comerciais. O aplicativo integra o poder público, os clientes e as empresas. Os consumidores usarão o celular para ler um QR Code disponível nos acessos dos estabelecimentos, informando se a empresa está cumprindo as medidas de contenção de acordo com o ramo de atividade. Com o aplicativo, os consumidores poderão ainda agendar a intenção de visita ao estabelecimento, visualizar a lotação do espaço em tempo real, além de receber informações oficiais do poder público. O poder público vai informar todas as recomendações sanitárias para o ramo de atuação e monitorar se as empresas estão, de fato, se adequando a essas normas sanitárias. Já o empresário, ele vai acessar a plataforma eletrônica e vai, seja por meio de anexos, seja por meio de checklists, a comprovação de que tem conhecimento e de que está tomando aquelas medidas. Após esse cadastro, todos os funcionários das empresas realizarão um cadastro rápido, simplificado, para que seja possível ter um panorama de saúde dos seus funcionários que estão em casa. Os responsáveis pela plataforma estão em negociação com a Prefeitura de Terezina. Caso seja aprovada a iniciativa, o aplicativo deve demorar cerca de uma semana para funcionar. No Piauí, principalmente, as pequenas empresas têm sentido os efeitos negativos da economia devido à pandemia da Covid-19. Ontem, o governador do estado, Elton Dias, se reuniu com vários especialistas do setor por meio de videoconferência para tratar sobre a política de apoio a essa classe. Nós temos programas que foram lançados pelo Banco Central, pelo governo federal, e depois trabalhado na particularidade do Piauí. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Agência de Fomento, bancos privados. E o que nós temos de importante? Crédito para folha de pagamento, até dois meses de pagamento da folha, com taxas relativamente baixas, 2,5% ao ano. Tem recursos para capital de giro, recursos para alguns financiamentos para as empresas que já estão em atividade, por delivery, por exemplo, ou em atividades porque são serviços que foram considerados essenciais. E acertamos ainda que agora a comunicação do estado com o apoio do SEBRAE, onde estão ali as entidades da indústria, do comércio, dos serviços, da agricultura, enfim, vão trabalhar na perspectiva de fazer uma lincagem para que mais setores possam saber, possam ter conhecimento sobre essas linhas de financiamento dos bancos e também para que possam ter as orientações e o apoio para efetivar. Já temos várias empresas, mais de 4 mil empresas, que já acessaram no Piauí e queremos que muito mais possam acessar essas linhas de financiamento. Com isolamento social e o cancelamento de eventos, um dos setores mais afetados é o de casamentos. Em meio a essa pandemia, a solução é adiar a data e fazer um novo planejamento com fornecedores da festa para que ninguém saia prejudicado. Veja mais na reportagem de Samila Mello. Nesta imagem, em meio a uma bela paisagem, está um casal apaixonado, que estaria prestes a subir no altar se não fosse a pandemia. Com o casamento marcado para o dia 11 de junho, a noiva Yasmin teve que tomar a triste decisão de adiar o sonho. Não foi fácil receber a notícia, foi bem difícil, porque nossa data foi pensada a dedo, porque era o dia que a gente fazia 4 anos de namoro. Então, realmente foi bem difícil receber a notícia, ter que adiar o casamento. Mas foi necessário, né? Não é porque foi adiado agora que nosso sonho não vai se realizar, ele vai se realizar sim. A ansiedade é grande, o medo foi muito grande, chorei muitas vezes. Para definir uma nova data não foi fácil, porque tem que adaptar, tem que se adequar, conseguir todos os fornecedores, tentar alinhar com todos os fornecedores. Assim como Yasmin, milhares de outros casais estão cancelando ou adiando as comemorações e celebrações religiosas de casamentos. Mas muitas igrejas estão conseguindo adequar as cerimônias que já estavam agendadas. Só que de uma maneira bem mais restrita, como explica este padre. Seguindo as celebrações do Ministério da Saúde, a igreja tem também feito algumas celebrações bastante restritas, como as missas, batizadas e casamentos. Em relação aos casamentos, aqueles que já foram marcados, o que fazer? Nós temos duas propostas. Primeiramente, adiar a data do casamento e a outra é celebrar mesmo aquela data prevista. Se a celebração acontecer na data prevista, dentro da quarentena, vai ser bem restrita. Com a presença apenas do casal, casal de noivos, dos pais, dos padrinhos e as testemunhas. O mercado de festas, que envolve decoradores, bufês e fotógrafos, foi atingido em cheio com a pandemia. Para atender os clientes que já haviam agendado ensaios, a fotógrafa Márcia Burlamarque precisou adequar a rotina. A agenda está mais restrita. A máscara não sai do rosto. E até os participantes do ensaio precisam entrar no clima. A gente tenta se reinventar, reconstruir, pesquisar, estudar, para que quando tudo isso passar, voltemos com outra mente, com novas propostas, bem melhores do que antes. Alguns ensaios foram adiados, mas alguns que não podem ser adiados, no caso de gestantes, a gente está fazendo de forma organizada, tomando todos os cuidados da OMS para resguardar tanto a mim como o meu cliente. Usando máscaras, álcool gel, mantendo o distanciamento. Mesmo com os dias difíceis, a esperança de que tudo volte logo ao normal está presente. E as festas que ainda acontecerão terão um significado ainda mais especial. E o que eu sempre mentalizo e passo para os meus clientes e passo para você que está nos assistindo, que tudo isso vai passar. E que nos tornaremos pessoas melhores, com valores melhores, valorizando o que tem que ser valorizado. De uma forma mais firme, mais convicta. E eu creio que teremos muitos e muitos motivos para celebrar o amor e a vida. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais. O Instagram é o endereço TV Assembleia P. O YouTube é pelo Legislativo Pi. E o Facebook é através do TV Alep Ponto Oficial. Nós ficamos por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações. A todos um ótimo dia. 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 Obrigado.